Boa tarde, a presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre. Outras informações nós vamos ter a partir de agora com a Dilson Mastellari, que está com toda a agenda da presidenta. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Calil. Dentro de alguns minutos, a presidenta Dilma Rousseff chega aqui ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre. É o Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ela vai se encontrar com o governador Tasso Genro e os dois vão assinar um acordo para acerto de dívidas entre a União e o Estado, uma dívida referente à Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul. Daqui, a presidenta segue para o hotel onde está hospedada aqui no centro da capital gaúcha, onde vai participar da reunião do Comitê Internacional do Fórum Mundial. São várias organizações não governamentais de países como França, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Bolívia, Cuba, Peru, Uruguai, Bélgica, Itália, Estados Unidos, Marrocos e também Palestina. São organizações que estão participando do Fórum Social Temático e ela vai ter uma reunião com todos esses representantes. Depois, o último evento aqui em Porto Alegre, ela segue para o ginásio de esportes Gigantinho. E lá vai participar de outro grande evento onde vai ser discutido o tema, o seminário, diálogos entre entidades governamentais e a sociedade civil, também já como uma preparação para a Rio Mais 20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Por enquanto, são essas as informações. Daqui a pouco, a NBR transmite ao vivo esta cerimônia, este encontro da presidenta Dilma com o governador do Rio Grande do Sul, Tassu Genro, e nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Calil. Obrigado, Adilson. Conforme o próprio Adilson Mastellari falou, a NBR está acompanhando toda a agenda da presidenta Dilma Rousseff e volta a qualquer momento com a transmissão ao vivo desta e das outras solenidades que o Adilson citou da agenda da presidenta Dilma. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho